Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Por essa mulher, já fiz tanta loucura em minha vida Agora estou num tempo sem saída Meu Deus, eu já não sei o que fazer Não aguento mais viver sofrendo feito um cão sem dono Bebendo todas pura e chorando E ela nem ao menos vem me ver Essa ingrada parece que tem coração de ferro Ela não vem então me desespero E bebo todas sem moderação Enquanto isso ela zombar de mim Parece que ela quer ver o meu fim Coitado do meu pobre coração Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Minha vida, agora estou num tempo sem saída Meu Deus, eu já não sei o que fazer Não aguento mais viver sofrendo feito um cão sem dono Bebendo todas pura e chorando E ela nem ao menos vem me ver Essa ingrada parece que tem coração de ferro Ela não vem então me desespero E bebo todas sem moderação Enquanto isso ela zombar de mim Parece que ela quer ver o meu fim Coitado do meu pobre coração Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou secar o mar Eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou encher a cara, deixa quem quiser falar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou embriagar Eu vou tomar todas, a hoje eu vou tomar Pego meu carro e rondo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe uma cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gol e outro eu falo de você E entre um gol e outro eu choro por você E entre um gol e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gol e outro eu vou encher a cara até amanhecer E entre um gol e outro eu falo de você E entre um gol e outro eu choro por você E entre um gol e outro eu choro por você E entre a paixão acesa e haja a cerveja Pego meu carro e rondo a cidade Pego meu carro e rondo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se eu põe uma cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gol e outro eu falo de você E entre um gol e outro eu choro por você E entre um gol e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gol e outro eu falo de você E entre um gol e outro eu choro por você E entre a paixão acesa e haja a cerveja pra te esquecer E entre um gol e outro eu falo de você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro vou enchendo a cara até amanhecer E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você Eita paixão acesa e hoje a cerveja pra te esquecer Eita paixão acesa e hoje a cerveja pra te esquecer Esse sentimento que me faz sofrer Fere minha alma, choro por você Amor eu não aguento a sua solidão Não tá fazendo frio no meu coração Perdoa se um dia eu te vi chorar Por Deus eu tenho medo de te machucar Se você soubesse minha timidez Perdoaria toda essa insensatez Por Deus porque eu te amo Como o vento você se foi Tirando de mim a felicidade Não deixou marcas em meu caminho Partiu me deixando na saudade E no frio da solidão E no frio da solidão Mergulhei meu coração Procurando um novo amor pela cidade E assim se foi deixando só saudade E assim se foi deixando só saudade Coração ficou morrendo de paixão E assim se foi deixando só saudade Coração ficou morrendo de paixão Esse sentimento que me faz sofrer Fere minha alma, choro por você Amor eu não aguento essa solidão Não tá fazendo frio no meu coração Perdoa se um dia eu te vi chorar Por Deus eu tenho medo de te machucar Se você soubesse minha timidez Perdoaria toda essa insensatez Porque eu te amo E assim se foi deixando só saudade Coração ficou morrendo de paixão E assim se foi deixando só saudade Coração ficou morrendo de paixão Esse sentimento que me faz sofrer Fere minha alma, choro por você Amor eu não aguento tanta solidão Não tá fazendo frio no meu coração Perdoa se um dia eu te vi chorar Perdoa se um dia eu te vi chorar Perdoa se um dia eu te vi chorar Por Deus eu tenho medo de te machucar Se você soubesse minha timidez Perdoaria toda essa insensatez Esse sentimento que me faz sofrer Fere minha alma, choro por você Amor eu não aguento tanta solidão Não tá fazendo frio no meu coração Perdoa se um dia eu te vi chorar Por Deus eu tenho medo de te machucar Se você soubesse minha timidez Perdoaria toda essa insensatez Porque eu te amo Nos teclados, maestro Júnior Marx Vem comigo assim! Para mim seu beijo é o meu E o sorriso me faz tão bem Parece que estou no céu Quando estou com você, meu bem Faz tanta falta não ter você Minha razão de viver Eu não resisto essa paixão Salva esse meu coração E por te amar demais Tudo que sempre quis Pode fazer feliz Enfrento tudo do mundo por essa paixão E por te amar demais Eu não vou desistir Não te deixo partir Não sei viver sem você Salva o meu coração Eduardo Dua Rocha Eduardo Dua Rocha Volume 2 Mas tanta falta não ter você Minha razão de viver Eu não resisto essa paixão Salva esse meu coração E por te amar demais Tudo que sempre quis Pode fazer feliz Enfrento tudo do mundo por essa paixão E por te amar demais Eu não vou desistir Não te deixo partir Não sei viver sem você Salva o meu coração E por te amar demais Tudo que sempre quis Pode fazer feliz Enfrento tudo do mundo por essa paixão E por te amar demais Eu não vou desistir Não te deixo partir Não sei viver sem você Salva o meu coração Não sei viver sem você Salva o meu coração Não sei viver sem você Salva o meu coração Eduardo Dua Rocha Eduardo Dua Rocha Volume 2 Confesso tão envergonhado Por tudo que fiz Fui inconsequente Te fiz infeliz E por quanto tempo Te deixei sozinha Eu não vou desistir Sabe, você surpreende Me estendendo a mão Sem olhos, sem mágoa Me dando atenção Confessa chorando Que ainda é só minha Perdoe por esse desgosto E deixa seu rosto colado no meu Eu não vou desistir Você foi a coisa mais linda Que Deus me deu Eu não vou mais te deixar Hoje eu sei que é meu grande amor Com quantos caminhos segui Mas foi bom aprendi O espinho não fere a flor Eu não vou mais ficar só Perdido na multidão Porque o grande amor de verdade De ter caça de chaves O coração Eduardo Dua Rocha Volume 2 Perdoa por esse desgosto E deixa seu rosto colado no meu Você foi a coisa mais linda Que Deus me deu Eu não vou mais te deixar Hoje eu sei que é meu grande amor Com quantos caminhos segui Mas foi bom aprendi O espinho não fere a flor Eu não vou mais ficar só Perdido na multidão Porque o grande amor de verdade De ter caça de chaves O coração De ter caça de chaves O coração Eu não vou mais te deixar Hoje eu sei que é meu grande amor Com quantos caminhos segui Mas foi bom aprendi O espinho não fere a flor Eu não vou mais ficar só Perdido na multidão Porque o grande amor de verdade De ter caça de chaves O coração Um dia você vai acordar E quando abrir os olhos vou estar ao lado seu Um dia você vai acordar E perceber que o seu grande amor sempre fui eu Eu sei que é muito chato Te ligar agora Já são quase quatro horas da manhã Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu sei que você tá numa DP danada E também perdeu o sono e com certeza Tá pensando em mim Sua amiga Me disse tudo Eu não sei que é muito chato Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não sei que é muito chato Te ligar agora Já são quase quatro horas da manhã Eu não consigo dormir Eu sei que você tá numa DP danada E também perdeu o sono e com certeza Tá pensando em mim Eu não consigo dormir Se mana, ruim Eu não consigo dormir E quando abrir os olhos vou estar ao lado seu Um dia você vai acordar E perceber que o seu grande amor sempre fui eu Eduardo do Arrocha, volume 2 Não vou mais chorar Dessa vez eu já tô decidindo e não tem mais volta Você não vai me ver mais entrar por aquela porta Dessa vez agora é pra valer você me perder Você vai chorar Ao deitar em nossa cama e ver que eu não estou ao lado Ao lembrar dos bons momentos que vivemos no passado Aí você vai se dar conta da besteira que aprontou Eu tô indo embora Eu estou saindo de uma vez da sua vida Vou tentar um novo rumo, encontrar outra saída Vou procurar em outro alguém aquilo que você não quis me dar Eu sei, vou sofrer Porque de homem não é fácil esquecer uma grande paixão Mas não basta admitir que briga assim com o meu coração E desse jeito eu sinto muito, mas não dá pra continuar Eduardo do Arrocha, volume 2 Eduardo do Arrocha, volume 2 Ao deitar em nossa cama e ver que eu não estou ao lado Ao deitar em nossa cama e ver que eu não estou ao lado Ao lembrar dos bons momentos que vivemos no passado Aí você vai se dar conta da besteira que aprontou Eu tô indo embora Eu estou saindo de uma vez da sua vida Vou tentar um novo rumo, encontrar outra saída Vou procurar em outro alguém aquilo que você não quis me dar Eu sei, vou sofrer Porque eu te amo e não é fácil esquecer uma grande paixão Mas não basta admitir que briga assim com o meu coração E desse jeito eu sinto muito, mas não dá pra continuar Eu tô indo embora Eu estou saindo de uma vez da sua vida Vou tentar um novo rumo, encontrar outra saída Vou procurar em outro alguém aquilo que você não quis me dar Eu sei, vou sofrer Porque eu te amo e não é fácil esquecer uma grande paixão Mas não posso admitir que briga assim com o meu coração E desse jeito eu sinto muito, mas não dá pra continuar E essa vai para o meu amigo Lucas do LL Estúdio Ei, Zé Toca Maranhão Oh, paixão! Eduardo Rua Rocha, volume 2 Tentei, mas foi inútil por alguém no seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outras bocas o sabor do beijo ser Em outras passas descobri Ou quando o nosso amor valer Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar E por quantas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar E por quantas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando E por quantas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Até você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar E por quantas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Eduardo do Arrocha, volume 2 Gassom, eu sei que é madrugada Já passou da hora Deixa eu tomar a saideira Já faz mais de quarenta dias Que eu tô nessa bebeteira Foi assim Ela foi embora e eu fiquei sem chão Virou do avesso, me deixou na mão Botou pra arregaçar e arrebentou de vez com meu coração Deixa eu beber por ela Deixa a bebida me enganar que ela vai voltar Deixa eu chorar por ela Já só desce mais uma Já só desce mais uma por favor não feche esse bar Deixa eu beber por ela Quem sabe a bebida A mança minha dor Oh paixão violenta Garçom, me entenda Enche meu fogo por favor Enche meu fogo por favor Foi assim Deixa eu beber por ela Deixa eu beber por ela Deixa a bebida me enganar que ela vai voltar Deixa eu chorar por ela Carçom, desce mais uma por favor não feche esse bar Deixa eu beber por ela Quem sabe a bebida A mança minha dor Oh paixão violenta Carçom, me entenda Enche meu fogo por favor Alô, vaqueira do meu Brasil Alô, vaqueira do meu Brasil Aqui é Eduardo Rocha cantando vaquejada pra todos vocês É só enchendo e derramando E fazendo tchê-tchê-tchê Pretendo aqui recomeçar de novo a vida Não tem saída Pra quem vive como eu Meu Deus do céu Vê se ouve as minhas preces Por favor, não me esquece Eu também sou filho seu Tive dinheiro Tive amor Tive guarida Hoje passo pela vida Tudo para mim morreu É de meu bem E hoje vivo desprezado Quem conhece meu passado Sabe bem quem já fui eu Perdi meu bem E hoje vivo desprezado Quem conhece meu passado Sabe bem quem já fui eu E hoje O que me resta É a saudade que ficou Vivo sozinho Abandonado E sem amor A cama larga E do lado violão Sou eu Aquele barco Sem destino no oceano Levando a vida E a vida me levando Não consegui tirar do peito Esta paixão E aí Paixão É a tua do arrocha na vaquejada Pra todos vaqueiros apaixonados Do meu Brasil Pretendo aqui Recomeçar de novo a vida Não tem saída Pra quem vive como eu Meu Deus do céu Vê se ouve as minhas preces Por favor não me esquece Eu também sou filho seu Tive dinheiro Tive amor Tive guarida Hoje passo pela vida Tudo para mim morrer Perdi meu bem E hoje vivo desprezado Quem conhece meu passado Sabe bem quem já fui eu Perdi meu bem E hoje vivo desprezado Quem conhece meu passado Sabe bem quem já fui eu E hoje O que me resta É a saudade que ficou Vivo sozinho Abandonado E sem amor A cama larga E do lado Violão Sou eu Aquele barco Sem destino No oceano Levando a vida E a vida Me levando Não consegui Tirar do peito Esta paixão E hoje O que me resta É a saudade que ficou Vivo sozinho Abandonado Abandonado E sem amor A cama larga E do lado Violão Sou eu Aquele barco Sem destino No oceano Levando a vida E a vida Me levando Não consegui Tirar do peito Esta paixão Eduardo Dua Rocha Vol. 2 Eduardo Dua Rocha Você fala Que é de mim Que você gosta Você jura e até aposta Que sem mim não vai viver Você fala Que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério Que eu não li Pra você Você diz Você diz Que tudo está Tão evidente Você nota Claramente Aça que vai me perder Mas você É o meu pão De cada dia É a força Que eu custo Pra viver Minha vida Está perdida Sem você É chuva e sol Inverno Verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É um tiro perfeito No meu coração É certo e o errado É bom ou ruim É Deus e o pecado O começo e o fim A felicidade Amor e saudade A doce e maldade Que Deus fez Pra mim Eduardo Dua Rocha Volume 2 Você diz Que tudo está Tão evidente Você nota Claramente E acha que vai Me perder Mas você É o meu pão De cada dia É a força Que eu custo Pra viver Minha vida Está perdida Sem você É chuva e sol Inverno Verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É um tiro perfeito No meu coração No meu coração É o certo e o errado É bom ou ruim É Deus e o pecado É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce e maldade Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade Doce e maldade Que Deus fez pra mim E essa vai pra todos os vaqueiros apaixonados do meu Brasil Eduardo da Rocha cantando vaquejada E aí, paixão Uma boate era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando eu vi sentada em uma mesa Uma mulher com um problema igual a meu Ao meu convite ela sentou-se a minha mesa E uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobriu nossos copos O velho amor cedeu lugar ao novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu e ela se foi Para um lado, para o outro eu saí E nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa como a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco E aí, paixão! 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 Eu te ouvi dizendo que foi só engano E o maior engano foi fugir de nós E erros e acertos, medos e desejos Briga sem sentido, coisas tão banais Que agora ferem causam tantos danos Ferem, nos machucam, faz doer demais Devei meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser um desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos, sente Puxa no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser um desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos, sente Puxa no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser um desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos, sente Puxa no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca, gira Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Está morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rapisca, gira Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Eduardo Dua Rocha Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Vou te encontrar Só quero falar E o meu coração é seu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer Só vou poder dizer Que desta vez Vai ser Sem dor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu x3 Não posso dizer adeus Eu te 2 voo T 관심 E a vida af steak